Noite de quarta-feira, uma ligação na central de operações no quarto batalhão Era uma pessoa que tem um comércio no bairro Jardim Clodoaldo Solicitando o comparecimento da polícia militar no endereço Porque havia ali uma pessoa que estava fazendo perturbação ao trabalho Eu converso agora com o sargento Pléristo, juntamente com o cabo Paixão É que estiveram atendendo essa ocorrência Com as informações que vocês conseguiram levar Já que a pessoa que supostamente estaria fazendo essa perturbação Foi encaminhada aqui para a delegacia Nós chegamos no local E depois que nós recebemos o parecer ali do proprietário Nós solicitamos que o rapaz que estava com sintomas de embriaguez Que ele fosse embora para a casa dele E de princípio ele atendeu Enquanto nós estávamos lá preenchendo a ocorrência Ele estava retornando para o local Aí nesse momento foi dado voz de prisão para ele Nós conduzimos ele aqui para a delegacia E fizemos o preenchimento da documentação Agora ele foi apresentado para a polícia civil de plantão E aí ele vai responder ali e depois ele será liberado Agora nesse caso ele só foi conduzido Porque desobedeceu a uma ordem E parece que está meio que alterado Sim, a princípio nós instruímos ele sobre a atitude dele Sobre a contravenção que ele estava causando no local E quando nós pensamos que ele havia cessado a contravenção Nós liberamos ele Mas então a partir do momento que nós vimos que continuaria Então aí ele foi conduzido aqui à delegacia E apresentado aqui aos policiais de plantão Mesmo sobre o estado ébrio que ele está Ele disse que estaria tendo um problema familiar Isso teria um motivo? Ele chegou a mencionar esses policiais? Ele tem motivos particulares com a esposa dele ali E disse que era por isso que ele estava bravo Que tem algum parente da esposa dele que trabalha naquele estabelecimento Então aí conversamos com o sargento Cléreston Juntamente com o cabo Paixão Do 4º Batalhão da Polícia Militar Que estiveram atendendo esta ocorrência no bairro Jardim Clodoaldo Na avenida Cuiabá Onde as informações é que o conduzido estava praticando perturbação ao trabalho Então aí E aí E aí E aí